Como é que estão os preços aí hoje? Oi Juliana, bom dia pra você e pra quem tá em casa. Estão nas alturas, viu? Vamos começar mostrando aqui o preço do tomate. Esse aqui é o saladete, 6,90 o quilo. E olha que feira, geralmente tem um preço mais acessível. O pessoal tá reclamando, inclusive, aqui os feirantes do preço lá na Seasa, que a gente sabe que eles dependem de lá e realmente lá o preço das caixas tá muito alto. A gente segue aqui cebola 5,90, mamão 4,90. Tá até com preço mais ou menos comparado ao de supermercado. Agora batata, hein? Batata 13 reais o quilo. Na verdade, batata salsa, a pequenininha, né? Me ajuda aí, Bradó. Você que vai na feira, é essa aqui mesmo, hein? Não vai não? A bicha é pequenininha, mas tá carinha, viu? Tem muita coisa aqui. Agora outra coisa que também fica mais carinha, Ju, é esse tomatinho aqui, o tomate cereja. Quanto que é o quilo, colega? 15 reais o quilo do tomate cereja, minha irmã. Tá puxado. Os fregueses estão aqui. Eu chamei o Aurélio Troncoso, que é economista, pra bater um papo com a gente. Aurélio, o que a gente pode falar desses preços? Por que que aumenta tanto assim, em vez ou outra, principalmente nessa situação? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. O problema é ter... Ele tá muito ligado a transporte, ligado a produção, ligado a sazonalidade de produtos. Então existem produtos, por exemplo, que ele não tá no tempo dele de colheita, né? É no tempo de plantio. Então ele tem que ser irrigado. Se é um produto irrigado, naturalmente o custo de produção dele aumenta. E a sazonalidade, você pode ver que frutas hoje estão bem mais baratas que estavam antes. Você vê o abacaxi aí, hoje tem abacaxi aí, 3 por 5. Antes você tava comprando um abacaxi por 10 reais. Então a gente vê que vai modificando a produção, o modelo de produção. O lockdown também influenciou muito nisso, né? O lockdown, ele fez com que o feirante e o produtor ficassem muito tempo parados. E o produtor hoje ficou esperto. Ele só planta aquilo que ele vai vender. Ele, antigamente, ele plantava, mandava pro Ceasa, o Ceasa fazia a venda. E quase tudo era vendido. Com o lockdown, só os supermercados começaram a vender. Então teve um problema sério. Quando as feiras voltaram a funcionar, tava um pouco desabastecida em relação àquilo que tava sendo colocado no mercado antes. Por isso que os preços hoje estão um pouco mais altos do que estavam antigamente. Mas vai baixar, pode ter certeza que vai baixar. Ai, estamos esperando por isso. Você falou uma coisa interessante também com relação ao transporte. Preço do combustível influencia no preço dos alimentos também, né? Perfeitamente. O combustível é um dos custos muito caros relativamente e faz com que o produto fique mais caro. Na hora que tudo é transportado sobre rodas, né? E tudo é transportado sobre óleo diesel ou gasolina, né? Então o grande problema é que isso entra no custo de produção, entra no preço do produto e ele fica mais caro cada dia mais. Agora, Juliana, minha irmã, vou lhe falar uma coisa. Se a senhora gosta de pimentão na sua salada, esquece o pimentão, minha filha. Porque aqui tá 18 reais o quilo do pimentão. Não dá não, né, Aurélio? O que a gente faz? Qual a alternativa pra dona de casa? É não ter em estoque? O que a gente faz? Qual a dica que você dá? É, como hortifruti grangeiro são produtos perecíveis, não tem como se colocar esse produto e guardar na geladeira, congelar, fazer um jeito do produto durar mais, né? Aí o que acontece é você vir toda semana na feira, comprar a quantidade que você vai utilizar durante a semana. É, fazer um cardápio é o mais interessante. O que que eu vou usar na semana? Tomate qual dia? Pepino qual dia? Cenoura? Ou eu vou fazer a cenoura e o pepino junto? Então, quer dizer, você tem que fazer um cardápio pra semana, você vai economizar muito mais. É, e saber equilibrar as coisas. Por exemplo, você vem aqui comprar alface, mostra os alfaces da moça aqui, porque tá bonito os alfaces dela. Ela vende aqui uns três ou quatro juntos. Dá uma equilibrada aí, dependendo do tamanho da família, coloca bastante alface aí pro pessoal de casa comer, porque às vezes tem um preço mais acessível. Mistura um tomatinho, dá uma variada que o segredo tá aí, viu, Juliana? É essa variada que vai socorrer a dona de casa. Ai, Natália, me deu um aperto no coração aí quando você mostrou o preço do pimentão. Já penso logo naquela peixada, que você precisa de três cores de pimentão. Aí só vai dar pra levar um e pequenininho. Mas obrigada pelas dicas, bom mesmo é ir no final da feira, né, Natália? Que a gente aproveita as promoções, né? É uma outra dica também, esperar aquele horário do finalzinho da feira, às vezes vem, dá uma peixinchada também, pode ajudar. Famosa xepa. É. É, final da feira, famosa xepa, né? Realmente, tem produtos que vão perder, o feirante acaba diminuindo o preço pra não perder praticamente o produto dele, né? A dona de casa não é boba não, Juliana, ela já sabe direitinho o que fazer pra garantir o alimento de qualidade saudável na mesa dela. Tá certo, Natália, muito obrigada, obrigada também ao nosso entrevistado aí.